Era muito a superar as barreiras da dificuldade, os costumes e acabei acostumando com a cidade e tudo mais. Ela veio de Cabo Verde querendo fazer fisioterapia e adivinhe. Escolheu a PUC também. Eu achei o curso muito interessante, foi muito bom durante esses quatro anos e meio aqui. Aprendi muito e é isso aí. A Diva e o Jesuíno são donos de histórias muito legais, mas não são os únicos nesse grupo que se formou ontem à noite no centro de convenções da PUC. Cerca de 200 alunos e muita alegria pela conquista. E a alegria também é da universidade. A finalidade da PUC em Goiás é formar gente, formar profissionais de nível superior. E estamos então hoje coroando essa missão da instituição. As irmãs Natália e Natácia também integraram um grupo de novos profissionais. Elas fizeram educação física. Toda a faculdade suprir bem as matérias, quadra, piscina, tudo o que a gente tem, a gente gosta, além dos professores, realmente são muito bons. Completando o time de formados, a repórter e apresentadora do programa Vida Ativa, sucesso na tela da PUC TV, que já tinha encontrado espaço no mercado antes mesmo da formatura. Eu fico muito feliz com essa oportunidade grande que eu tive na PUC TV, desde o começo do curso, da hora, do Vida Ativo, porque acontece de estar exercendo tudo aquilo que eu aprendi na faculdade e, na verdade, aprendendo muito mais, eu acho, dentro da televisão do que na faculdade.